Música Começou a esfriar, aí eu fiquei imaginando que os de pelo curto passariam frio. Fui ver o preço das roupinhas, não dava pra comprar pra todo mundo. Então eu assisti um vídeo no YouTube como fazer. Aí comprei um tecido, fiz pro meu cachorro primeiro, aí eu vi onde eu errei. E aí eu comecei a fazer pros outros aqui. E aí você vai pegando a habilidade. Então aí eu fui acertando. Aí eu vi que precisava de elástico embaixo. Aí eu por conta própria fui fazendo os meus acertos. Aí foi dando certo. Música 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 Música